Fala, meus amigos e minhas amigas, eu vou dizer uma coisa pra vocês e tome roubalheira. Tome roubalheira. A Polícia Federal desencadeou uma operação neste dia 12 de setembro de 2023 e essa operação mirou aqueles que fizeram a intervenção federal no Rio de Janeiro. Vocês se lembram no governo de Michel Temer? Quem era o interventor federal? Walter Braga Neto. Que a posteriori veio a ser ministro de Bolsonaro. Que a posteriori veio ser candidato a vice-presidente da República. Walter Braga Neto teve o seu sigilo quebrado. Ele não foi alvo ainda das buscas e apreensões. A operação da Polícia Federal foi contra todo o gabinete de intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas e o Braga Neto? O Braga Neto tá enrolado. Segundo a jornalista Daniela Lima, da Globo News e do Portal G1, o Braga Neto pediu pessoalmente dispensa de licitação para compra suspeita. Compra suspeita. É isso mesmo que você está ouvindo, meu caro amigo internauta. Eu vou colocar os meus óculos aqui, porque eu vou trazer a matéria e vou comentando com vocês. Mais um caso de corrupção. Eram aqueles que chamavam o Lula de ladrão? Eram aqueles que apontavam o dedo pro Lula? Que vergonha. Que vergonha. Diz a Daniela Lima sobre a operação da Polícia Federal ocorrida neste dia 12. Candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, o ex-ministro, Walter Braga Neto, solicitou pessoalmente a autorização do Tribunal de Contas da União para comprar coletes à prova de bala para o estado do Rio de Janeiro quando, sob sua intervenção na gestão de Michel Temer, ele pediu para que não houvesse licitação para a compra. Segundo a Daniela, essa compra está sob suspeita de coluio e superfaturamento. A compra que o Braga Neto chegou e disse, TCU, por gentileza, vamos aí esquecer licitação, vamos aí esquecer tudo, para que nós aceleremos aqui essa compra. Essa compra está sob suspeita de coluio e superfaturamento. Então foi o Braga Neto que pessoalmente pediu ao TCU. O que é que acontece? Documentação a qual o blog teve acesso detalha a tentativa do ex-interventor de obter autorização para a compra sem licitação durante a atuação no Rio de Janeiro. Ele cita na peça textualmente a necessidade de comprar mais de 8 mil coletes à prova de bala que estariam para vencer. Ao TCU, Braga Neto escreveu que, aqui eu abro aspas, olha o que disse ele ao TCU. A exemplo da necessidade pontual apresentada pela Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro Há de reposição de 8.571 coletes balísticos por término de prazo de validade a partir de outubro de 2018. O uso desse material bélico é de importância vital para o agente de segurança pública em serviço, tendo em vista a grande quantidade de armamento pesado atualmente utilizado por criminosos. Pois, muito bem, foram essas as justificativas do Braga Neto. Agora a PF está dizendo que nessa compra que o Braga Neto pediu pessoalmente dispensa de licitação, houve superfaturamento, houve coluio, houve roubo. É por isso que a investigação está em curso. O Braga Neto não foi alvo, mas foi alvo de uma certa forma. Teve o seu sigilo quebrado. Esperamos que as apurações avancem para que os culpados sejam punidos com o rigor da lei. Olha, eu digo uma coisa pra vocês. O Brasil não pode admitir em hipótese alguma. Ah, porque é um general, porque é não sei o quê, que vai ficar impune. Não. O que é que os militares diziam na época da Lava Jato? O que é que o senhor Vilas Boas dizia na época da Lava Jato? Ninguém está acima da lei. Eles utilizavam essa frase desenfreadamente para justificar a prisão ilegal do presidente Lula. Então nós repetimos aqui pra vocês. Ninguém está acima da lei. Nem general da reserva, nem general da ativa, nem de pijama, seja lá o que for. Então parabenizamos mais uma ação da Polícia Federal e eu sempre digo, viu? Olha, a Polícia Federal trabalha sem partido político. figuras aí que estão fazendo parte do governo do presidente Lula do Centrão, especificamente do Centrão ou principalmente do Centrão, tomem cuidado. E o presidente Lula reforce o trabalho da Controladoria Geral da União e reforce ainda mais sempre a Polícia Federal, porque instituições despolitizadas são instituições fortalecidas. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.